Eu sempre tive um sonho, galera, que é transformar a Austrália em uma potência. Confia, com certeza eu tive esse sonho. E você que está se perguntando, mas como assim esse é o primeiro episódio de Jogando com a Austrália? Se você já teve o primeiro episódio. Então, se você não está fazendo essa pergunta, se esse é o seu primeiro vídeo de Eu Jogando com a Austrália no Victoria 3, que você está vendo, pode pular por um minuto que está aparecendo aí na tela. Caso contrário, deixe-me eu me demonstrar o Bugtoria 3. Basicamente, galera, eu fiz aquelas plays de teste, né, para saber se tinha como ter uma maneira mais otimizada, digamos assim, para conseguir a independência do Reino Unido mais cedo. Até aí, tranquilo, né? Se não me engano, a gente está um ano depois do final aqui da outra play. Porém, quando eu fiz aqui esses testes, ocorreu o evento canônico, que acontece sempre na série de Victoria 3. E sem querer, o meu autosave é substituído. Esse jogo não tem um autosave por play, é um autosave geral. Eu fiz o teste e salvou em cima, eu tive que voltar três anos no passado. Aconteceu que foi melhor, porque o Reino Unido aqui entrou em Guerra Civil. Você pode ver pelo PIB dele, olha essa queda aqui brusca. E ele começa só em 1864, foi quando ocorreu a Guerra Civil. Meu poder em relação ao soberano aumentou muito, meu desejo de liberdade aumentou por conta disso. Porém, o Reino Unido original perdeu a Guerra Civil, que me fez não conseguir declarar independência contra a Grã-Bretanha original. Tive que fazer aqui com a que venceu a Guerra Civil. Questão que todos os meus acordos com eles sumiram. E estavam enfraquecidos. Então, eu consegui ter desejo de liberdade suficiente para poder declarar independência. Tá aqui em 93, precisa ter 90. Até aí, tava correndo tudo bem. Eu declarei a Guerra de Independência. Como vocês podem ver aqui, a França tá tomando um Gang Bang aqui do Reino Unido. Os Reino Unido com menos tropas. Parabéns, França. Eu vou sofrer uma invasão naval aqui do Reino Unido. O país tá falindo. Mas tá. Fala logo, por que que... Essa gameplay acabou. Por conta desse evento aqui sem nome, galera. Olha isso aqui, ó. Podem ver que esse evento sem nome não tem nome. Nada bugado, né? Tá vendo que vai resolver automaticamente sem limites de tempo os dias. Tá esquisito, né? A tradução. Só que é mentira. Em 30 dias, mais ou menos, ele acaba se auto-resolvendo e cracha o jogo. E se eu clicar nele, vocês vão ver agora, ó. Cliquei. Observe. Crachou. Pô, eu voltei aqui pro jogo, né? Depois de ter crachado. Você vai me perguntar, mas por que você não volta o save? Eu até voltaria se o último save não tivesse 20 anos. E se eu tivesse garantia que esse evento não vai aparecer novamente. Eu não tenho a mínima ideia por que que causou esse evento. Eu já perdi play no Victoria 3, mas de maneiras diferentes. Essa vez foi inovador, tá? Isso aí eu posso falar bem da paradoxa nesse caso. Em resumo, por conta disso, vamos ter que começar o autoplay. Nova Gales do Sul, mesmo esquema. Só que a minha estratégia vai ser diferente dessa vez. Regras do jogo, deixa eu ver se vai ter alguma coisa diferente. Só consolidação aqui das palpas agressivas, pra não ficar lagado. Melhor dizendo, o resto vai ser o normal mesmo, tá? Eu vou tentar nessa play aqui conseguir a independência o mais cedo possível, tá? Tentar bolar alguma estratégia aqui. E pra ganhar desejo de liberdade, eu não posso ser tão amiguinho assim da Grã-Bretanha, tá? Que a gente tenta ser amiguinho pra poder anexar aqui os outros países. Estão na Austrália, a Austrália aqui nessa época é dividida, né? Pacificamente, por meio desse evento aqui de Federação da Austrália. O que eu vou fazer? Se eu declarar guerra, eu vou ter um front aqui com o Reino Unido. Dois frontes, um caso. Se eu tiver outros países apoiando a minha independência, se eles tiverem mais tropas que o Reino Unido, eu posso anexar isso aqui na base da guerra. Fica até mais fácil do que se eu anexar aqui, primeiramente, pacificamente, e depois tentar a independência. Porque eu posso tomar a invasão naval do Reino Unido. Aqui eu não vou tomar, porque o Reino Unido já tem um front. Eu acho difícil a IA fazer uma invasão naval nesse caso. Vou tentar ruxar aqui quinina, pra eu poder colonizar mais rápido. Pra fazer quinina, eu preciso de produto farmacêutico, que depois já vai pra quinina. E essa é aquele mesmo jeito de play aqui com a Austrália, que é basicamente esperar descobrir ouro, né? Tentar ganhar imigrante no início aqui. E dessa vez, tá? Pra evitar falir, quando eu conseguir a independência, eu vou fazer construção baseado no que tá consumindo aqui nos estados, tá? Porque aí eu não corro o risco de fazer um monte de construção só pra cumprir um mercado britânico, né? Acaba que eu entro em falência depois. Uma coisa que falta aqui logo de cara, que dá pra perceber aqui na Austrália, é comida. Falta muita comida. Pela primeira vez na história, eu vou começar fazendo fazenda. Já comecei o lobo pidão aqui pro Reino Unido. E meu desejo de liberdade já tá até aumentando, já tá em 49. Imagina se eu consigo declarar a independência logo de cara. Isso é interessante. Apesar de ser muito difícil, tá? Não sei se dá certo, porque eu nunca fiz essa estratégia ainda. A gente já tá recebendo até que bastante imigrantes aqui, pra gloriosa Austrália. Nossas fazendas aqui tão até que funcionando bem, tá? Eu venho aqui em preço regional, eu vou saber quanto que eu tô consumindo e quanto que eu tô produzindo. Ainda tô meio negativo, tá? Então vou produzir mais comida. Sendo que não é o mais lucrativo aqui pro PIB, tá? O mais lucrativo seria eu fazer tudo que tá caro aqui no mercado. Mas aí eu vou ofendecer só pro mercado britânico, né? Porque a gente quer ficar independente, não faz sentido. É receita pra falir. Inclusive, desejo de liberdade aqui nessa lei de teste, parece que vai ser de boa, né? O problema é se conseguir alguém apoiar a nossa independência. Opa! França já apoia a nossa independência, hein, galera? Já foi o primeiro, hein? França aqui tem mais tropa que o Reino Unido. Uh! Vou precisar de mais um, tá? Uma China assim, assim, espetacular. Um Estados Unidos assim, muito bom também. Talvez essa estratégia seja a melhor. Olha, a China tá quase apoiando a nossa independência também, tá? Não preciso falar que seria excelente, né? A gente teria duas potências ajudando a gente. Estados Unidos aqui, então. Estados Unidos tá mais longe, tá? A gente pode sair dessa colônia do Reino Unido pra entrar na colônia da França, tá? No que pareça, compensa, porque a gente começa no nível protetorado. Aí eu vou entrar no mercadeiro e consigo criar uma economia ali dentro. Ou posso fazer a economia própria também, né? Dar tranquilamente com a Austrália. Vê que a nossa economia tá até crescendo, tá? Só fazendo coisa agrária. Coisa que eu tenho que passar aqui é a milícia nacional. Eu não consigo ainda, porque ela foi negada. Ela falhou logo de cara. E eu preciso bater exército, né? Porque eu não consigo fazer um exército normal aqui, não. Não consigo chamar por enquanto só oito. Tá, já que vai demorar pra passar assim, eu vou passar outra lei, então. Consigo colocar os intelectuais aqui, ó, no governo. Eles apoiam... Não, na verdade eu vou colocar a comunidade rural, porque apoia o protecionismo, que é o que eu vou querer. É só expulsar a igreja aqui do governo. Eita, tá tendo uma revolta ali, cara. Governo provisório. Qual tipo de governo você gosta? Governo provisório é o melhor, né? O melhor sistema já criado por um homem. Dá pra me indigar mais um pouquinho aqui? O Renino vai negar tudo. Já estamos em 79 de desejo de liberdade. E de aumento de autonomia, ele vai negar. Olha lá, já tá em 89. Compartilhamento aqui de tecnologia. Chegamos em 99 de desejo de liberdade, tá? Esperar a China me apoiar. A independência aqui, que ainda falta. Interessa ideológica dos nossos governos. Se eu não me engano, esse aqui é o grupo aqui, ó. Ele tem o latifundiário. Se eu fizer um governo com os latifundiários, que tira esse debuff aí. Vamos esperar um pouco ainda, né? Não tô louco pra declarar a independência assim também. Quero arrumar apoio de mais um país aqui. Seria interessante. A Grã-Bretanha é inimigo aqui. Da França, Otomanos e Rússia. Rússia seria muito interessante. O problema é que eu tenho que declarar o interesse na mesma região deles. Não sei se a China tem interesse aqui na nossa região. Nem sei se tem como olhar isso, tá? Diplomacia. Eu não consigo ver onde tem interesse. Eu consigo sim, ó. Interesse. Sudachina, Nordachina, Manchur, Imalaias, Norte da Índia... Tá, não tem nota. Nem Indonésia, que a gente não tem parte. Porém, se eu fizer essa colônia aqui em Papua, Papua tá na região da Indonésia? Deixa eu dar uma olhada. Tá. O que eu consigo declarar aqui? Eu não tenho interesse na região Indonésia. Né, aí... Essa foi a... Essa região de Java, tem que dar, ó. Só que aqui tá... Tem medicação da Holanda. E eu não consigo atacar ninguém, então, onde eu sei. Opa, um país que apoia uma independência. Caúrna. Eu vou negar, porque eu pretendo nem que saísse. Esse é muito fraco. Grã-Bretanha, você tá forçando acesso militar. Os caras tá abusados, né? Toda hora você declara a guerra, inclusive. Tá incrível. Poderia pedir apoio aqui da independência das Índias Orientais, né? Porque não é inimigo do Reino Unido. Inclusive, até tenho que ver se eu consigo declarar a independência, tá? Porque esse jogo é meio ridículo. Você nunca entende, ó lá. Não tô conseguindo. Por quê? Mas o Avogado do Sul está no mesmo lado. Ah, tá. Porque tá na jogada diplomática ali. Vamos ver se dá agora, né? Só pra... Porque eu tenho medo desse jogo. Dá. Inclusive, a França entraria do meu lado, né? A dinastia Qing tá aqui na Indochina, não. Tá... Quer dizer, na Indonésia. Será que a Companhia das Índias Orientais também tá? Tá na Indochina. É foda, hein? Porém, os dois têm interesse ali no Himalaia. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui do Sul da China e colocar... Eu não consigo colocar no... No Himalaia. Eu nem sabia que eu tinha como fazer isso. Mudou, hein? Se tem interesse no Norte da Índia, tem. Vou colocar Norte da Índia. Eu posso melhorar a opinião com a Companhia das Índias Orientais. Foi a tribo unida, não. Consigo declarar a independência junto com a Índia, tá? Que foi o que aconteceu naquela minha play anterior. E olha, a Índia quase que apoia a independência, hein? BAM, BAM, BAM. A China tá meio longe. Eu vou fazer aquele teste. Colocar o meu governo igual deles. Ver se é isso que faz diferença. O governo deles é só os latifundiários, tá? Vamos deixar até ilegítimo aqui o governo. E eles me apoiam. Exatamente isso. Então fica aí o exploit, basicamente. A Índia também apoia. A gente tá tendo a corrida do ouro agora no nosso país. E, por enquanto, agora, a gente tem Índia, China e França apoiando. A nossa independência. Posso tentar agora uma Rússia da vida. Ou posso tentar declarar a independência, que eu acho provável de eu conseguir agora. E chegou o momento, galera, da gente declarar a independência. O Brasil em Guerra Civil, vamos lá. Vai ter muita gente apoiando a gente. Independência. E, inicialmente, eu acho que eu não vou colocar pra conquistar todos esses estados aqui. Porque é difícil a gente conseguir vencer e conquistar eles. E a gente tem que fazer isso rápido pra não perder desejo, né, de guerra lá. A gente já tem a independência que dá a Índia e nossa. Eu vou tentar pegar só dois. Eu acho que dá, tá? Tasmania dá. Porque o Paris tem um front ali. Pegar Tasmania e Austrália do Sul e uma reparação de guerra. Será? Reparação de guerra sempre é boa, né? Dá pra chamarmos alguém? Tá falando que dá pra chamarmos alguém. Vamos esperar e ver se é verdade. E vamos chamar os conscritão da massa, né? Só nove, porque é isso que eu tenho de tropa. Dá pra chamar Estados Unidos e Índias Orientais. Índias Orientais tem algumas tropas. Dá pra ajudar, né? E o que eu preciso de uma obrigação vem Estados Unidos, objetivo de guerra, interação de regime ou conquistar Estado. Mas tem que esperar ali. Índias Orientais entrou a nosso favor. Estados Unidos, alteração de regime da Austrália Ocidental. Fácil, hein? Agora a gente tem Estados Unidos, Índias Orientais. Orientais é foda, hein? Orientais, Índia, China e França. Pô, é a nossa independência. Eu preciso pedir mais alguma coisa, se eu quiser. Aí eu vou ver se eles vão mandar as tropas pra cá, né? Que é importante. Vamos pegar aqui nosso exército e colocar suprimento tudo no máximo, tá? Provavelmente eu vou precisar importar, não tem problema. Tá, acho aqui no máximo. E ver se eu consigo, né? Governo ilegítimo. Vamos mudar aqui só pro exército, então. Bem que o Reino Unido podia arregar. Eu não sei se ele vai arregar, sinceramente. O jogo trava. Galera, galera, calma aí. Arregaram. Arregaram. Inclusive, a Índia ficou independente, tá? Nessa brincadeira. Já viram, galera? Independência. Tá, é o tutorial de independência. Reino Unido se ferrou, tá? Reino Unido se ferrou bonito. Eu não peguei nenhum território, tá? Vou ter que ter outras guerras com eles. Mas agora eu estou independente. Eu não pago mais aquela demanda diplomática absurda. E foi muito melhor que a Planeta Teron, na minha opinião, tá? Porque tá em 1843 ainda. A gente vai ter boas relações com a França. Vai ter boas relações com a China. E com a Índia, que fica independente do Reino Unido. Isso aqui é horrível pro Reino Unido. Olha o PIB do Reino Unido. Tá, 22 milhões. Quer dizer, tava em 33. Já caiu 10 milhões. O poder deles caiu. Só que a gente vai ter que entrar em guerra aqui com todo mundo, tá? Pra eu tentar pegar o território. A Urna ainda é protetorado deles. Em resumo, ainda vai ter mais guerras. Porque a gente vai ficar independente aqui com os principais territórios da Austrália. Logo no início da lei. Agora, a parte econômica, né? Vamos já pegar o exército aqui. Tirar todo esse suprimento aqui dele. Não vou ficar pagando essas coisas. E agora, o meu mercado é um mercado australiano. Eu vou saber exatamente o que tá precisando ou não. E outra, a gente não vai perder migração ali. Nossa, a migração provavelmente vai aumentar. A gente não vai perder migração ali pro Reino Unido. O Reino Unido tá com uma atratividade muito grande nesse último patch. Vamos botar imposto aqui pro normal e ver o que precisa realmente, né? Primeiro, já vamos fazer de cara, que eu tô vendo que precisa, uma administração do governo de novo. Nessa daqui, a gente consegue inicialmente importar. Eu nunca pensei que ia dar pra ficar independente tão rápido, tá? Então, amanhã é você virar inimigo do Reino Unido logo de cara. Só da gente não pagar aquele negócio diplomático é um diferencial bom. Inclusive, dá pra fazer pacto de defesa ali com o Dinastieting ou até a Aliança. Com a França, não dá. Eu posso declarar rivalidade agora. É verdade. É verdade. Declarar rivalidade. Pode ser súdito, tá? Caúr não acho que dá, não. Defensa no ranking. Tá, eu vou declarar rivalidade. Enfim, agora é a play normal, como se fosse um país da América, só que a gente tá na Oceania. E vai ter que treinar com o Reino Unido mais do que a América. Vou declarar uma rivalidade só, nas Índias Orientais. Porque agora eu tenho dois interesses. Vou declarar um interesse aqui que seja da Índia e da China. Nossa, olha o que aconteceu, galera, com a Índia. Eu nunca tinha visto isso na história do Victoria 3. Eu nunca vi em nenhum vídeo que isso aconteceu com ninguém. Galera, a Índia separou em 400 trilhões de países. Eu destruí o Reino Unido. Que orgulho, hein? Que orgulho. Olha, que maravilha. Que coisa linda. Que coisa linda. Enfim. Estados Unidos? Será que dá um viralhado nos Estados Unidos? E nem tem mais interesse ali, né? Enfim, mas vamos colocar de qualquer maneira interesse ali no norte da Índia, que vai ter junto com a China. Poderia colocar ali no Niger. Vou colonizar, tá? Vou também, pô. Agora a gente herdou. A gente é o britânico, de verdade. Colonizar o delta do Niger é muito interessante, tá? Já vou ficar clicando aqui com uma doida. Assim que tem o interesse. 3 mil dias, a gente não descobriu malária ainda não. Ah, a quenina eu vou descobrir agora. Excelente. Vamos já colocar pra fazer o portinho ali. Vai ter contato com o resto do mercado, né? Inclusive pra aumentar ali a colonização. E agora com a quenina a gente vai bem rápido. Vamos pesquisar aqui. Igualitarianismo e processo de béssima. Por quê? Porque já tá sem pesquisar. Vamos formar o governo aqui com a comunidade rural pra apoiar o protecionismo mais rápido. Eu tô com 3 mil, eu já vou fazer um setor de construção. Não faz sentido ficar aqui enrolando, não. Olha como o nosso padrão de vida deu uma queda, né? Inclusive a Índia original é bengala agora, ó. Porque já tá melhorando a relação com o bengala. O bengala é bem forte, tá? O mais forte aqui, não? É o mais forte. Vou virar amigo de bengala então, galera. Pega na bengala. Vamos melhorar a relação também com a França aqui. Pra tentar, sei lá, ganhar alguma proteção, né? Porque o Rio Unido deve estar dominador, ó. Às vezes é claro, a guerra em nós é grande. Inclusive agora com o quenina, vamos ver se a gente coloniza rápido aqui. É até rápido, hein? É rápido aqui no Delta do Níger. Esse aqui vai dar uma população boa pra nós. E vamos tentar focar ali na marinha. Se eu tiver marinha boa, eu impeço uma invasão naval no futuro. Na verdade, eu foquei na marinha só porque a pesquisa já tava quase pronta mesmo, tá? Sendo sincero. Dialética é boa, não dá mais um investimento em educação. Apesar que tá precisando aqui já nacionalismo. É, mas nacionalismo então. Já temos o nosso setor de obras. Vamos colocar a estrutura de ferro. Vai faltar ferro. Já pega aqui. Já tem até uma mina de ferro. A gente expande aqui. Faltando nem ferramenta que a gente não tem. Tá faltando um monte de coisa, tá? Deixa eu ver se a gente tá recebendo migração. Por enquanto, estamos até perdendo aqui. Ganhando pouco. Vamos ter que aumentar o interesse, que tem que fazer construção, ter desemprego. Vocês estão ligados. Eu vou taxar aqui, não no máximo, porque dá muita treta, tá? Mas de carvão eu não vou cancelar não. Eu vou colocar aqui pra baixo, tá? Porto Libro já tem acesso ao mercado, ferro e ferramenta. Logo em seguida. E por enquanto, vamos importar. É o jeito. Eu vou tentar fazer uma economia baseada num setor de construção. Que é normalmente a melhor técnica. Desbloquear os protecionismos. Excelente. Vamos agora tentar a milícia nacional. Eu pretendo ser um país que recebe muitos imigrantes. E com a migração que é alta, consigo fazer a população, criar as áreas que se tornar a base da milícia, né? Nossa França, cara. Foi a gente que quebrou no meio. Não é problema meu, né? Tenho sincero. Quem que vai ganhar aqui? Eu acho que é a França normal. Conseguiu declarar mais rivalidade? Dinamarca. Só pra ganhar aquela lumacia grátis. Resta que... País baixo, cara. País baixo é muito fraco. Declarar rivalidade também. Indias orientais pode continuar. Com isso aí a gente consegue aumentar mais relações. Com o próprio Reino Unido, inclusive, que seria estranho no mínimo. Estados Unidos. Egito. Egito tá independente. Tá bem forte o Egito, hein? Tá até com o Tripolitano, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí, primeira imigração em massa depois da independência. O povo irlandês. Reino Unido me embargou. O que vai acontecer? Vamos embargar aí de volta, galera? Não, né? Meio que não faz diferença. Opa, França aceita um pacto de defesa com nós. Vai ser absurdamente necessário. Reino Unido melhorou a nossa relação? Entendi, não. Porque... A gente vai precisar de um moleque de 50 anos aqui. Moleque é calvo, ó. Que desgraça. Porque se o Reino Unido atacar a gente, a gente não tem capacidade de defesa sozinho, né? A gente precisa da ajuda de um papai europeu. Tá difícil passar a milícia nacional, hein? Meu Deus do céu. Que demônio, hein? Que demônio. Nossa, a China aqui assim. Reino Celestial. A gente tá com 2 milhões de pop, tá? Tudo bem rápido. A gente tá descobrindo ouro no país. A gente tá aqui agora com... 9 campos de ouro. Nossa trégua acabou com o Reino Unido. Então ele pode declarar a guerra em nós na teoria. Eu acho que não vai por conta do nosso pacto de defesa aqui com a França. Inclusive, o que tem pacto de defesa com a China? Nossa Senhora, a China. Eu vou estar aristocrata. Cara, bobear perde, hein? Eu tenho que tentar melhorar a relação com os outros aqui. Ah, falhamos a... Falhamos a merda da milícia nacional. Tá foda, tá foda. Inclusive, sabe o que eu vou fazer? Eu quero formar um governo aqui. Pequena burguesia. Dá pra eu... Se ele tirar, dá autocracia. Economia que tá bom. Protecionismo, intervencionismo. Estabelecimento colonial. Tá bom também. Polícia. Não sinto necessidade agora. E essa aqui, cara. Meio que não tem muito passado, tá? Só virar monarquista se eu quiser. Tentar virar monarquista, então. Aí vai ter guerra civil pra manter a república presidencialista. Enfim, vamos ver se vai dar ou não, né? Porque eu ganho mais autoridade. É bom, né? Pra cobrar imposto. Eu gosto. Nossa Senhora, 158 semanas pra fazer usina siderúrgica ali no território do Norte. Acho que não foi muito uma boa ideia, pelo jeito. Uma indústria armamentista aqui. Nossa Senhora, uma mão de obra aqui. Delta do Níger. Eu não aguento mais ficar tendo que importar esse aqui. Não compensa. Inclusive, nossa eficiência de obra não tá boa por conta da instabilidade. Vou voltar aqui a taxar nada no meio. A gente fica só um pouco negativo. Tá dando pra manter a economia assim. Eu preciso de um nícino de radical. Agora radical tá foda. Esgotaram ouro. O que eu vou ter que fazer agora? Mina de ouro. Mas não compensa. A gente vai ter que ir assim só por causa disso aqui. Não vale a pena não. Posso formar um governo aqui com elite intelectual. Pra eu poder tentar passar algum sistema aqui de democracia. Pra eu poder tirar o exército do poder. Ter a votação, né? E eu vou passar o voto por condição financeira. Porque eu mantenho ali alguma autoridade ainda. Olha a Holanda, cara. Que canalha. Por que eu não consigo colonizar aqui? Perdi um interesse. Meu Deus. O jogo não avisa, tá ligado? Não faz nem sentido, né? Já tem um colono. Como é que eu perco o interesse? E agora a Holanda tem um pedacinho ali. Ah, é. Esse pedacinho tem 200 mil pessoas. E eventualmente eu vou declarar a guerra aqui em Benin e oil. A economia caiu de uma vez, tá? Vai me perguntar por quê? Eu não sei. Um agradecimento especial aos membros. Vinícius Augusto, Estourando Coisas, Samuel Ramon, Thiago4281, Arthur Cassulli, Ken Sakamoto, T-Plays42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Palito S2, João Arthur, Madara, Luan Dorizete, Rafael Gomes, Jack PPL, Almace, Tano Gamer, Heitor Dias e Kiupi. Muito obrigado por se tornarem membros.